Nós voltamos com a imagem do momento exato em que a barragem 1 da Vale, na Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, estoura. É esse platô bem no centro do vídeo, olha, ele começa a baixar e é o grande estouro, logo à frente, a lama começa a jorrar e vai arrastando tudo que tem pela frente. Pessoas andavam na rua, logo à direita, embaixo do vídeo, neste momento sendo coberta pela lama, construções à esquerda do vídeo também vão sendo encobertas, olha só, um pedaço da construção de Zaba. E é uma velocidade absurda, rápida. Isso nós acompanhamos, aconteceu há uma semana exatamente, no dia 25 de janeiro, sexta-feira passada. Hoje entramos no oitavo dia de buscas e essa poeira toda se levanta ao mesmo tempo. O relógio marca meio-dia e 29 minutos. O desabamento da barragem começou mesmo ao meio-dia e 28 minutos. Números oficiais até agora, números que serão revistos às seis da tarde de hoje, dão conta de 110 mortos. 71 pessoas já foram identificadas. E a gente pode acompanhar um carro bem aqui embaixo do vídeo, tentando se deslocar. Esse é um outro ângulo de imagens que também acabamos de receber. A violência da enxurrada de lama, que continua e vai arrastando todo o verde que encontra pela frente. São 238 desaparecidos. Essa imagem do momento em que acontece o estouro da barragem, até o final, ela tem uma duração de 1 minuto e 20 segundos, aproximadamente. 192 pessoas foram resgatadas. Essa é a primeira imagem de novo. A poeira vai baixando e dá para ver um carro bem no cantinho esquerdo, fugindo da lama. Aparentemente, esse carro conseguiu escapar. Olha ele ali no canto do vídeo, do lado esquerdo. Parece que ele consegue escapar. E nós conseguimos observar, logo no início, as pessoas que estavam andando, quando se deram conta do estrondo, elas tentaram se unir. E aí começa a aparecer o que ficou, o escombro que ficou da barragem ali atrás, conforme a poeira vai baixando aos poucos. São 108 desabrigados. Desde este momento, 394 pessoas foram localizadas. Olha o carro à esquerda do seu vídeo. Parece... Parecia ali um caminhão. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério que escaparam dessa barragem, barragem que estava desativada, barragem 1. E logo abaixo, esta imagem, ela é feita, perto ali à esquerda, a gente consegue ver o braço de ferro, que é um equipamento, que é um equipamento usado para estocagem de minério. Logo abaixo, havia toda a parte de estocagem, onde era feita a estocagem do minério. E pertinho daí também era feito o carregamento, o carregamento da linha férrea que liga a mina ao porto. Agora a gente consegue ver que baixou bem a poeira e esta é uma imagem inédita do momento em que a barragem estourou. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.